Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. conceito do tipos de spawn. AIM CLIPA 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 CLIPA. Amassadoso. Se matar é por causa da faca. Não é mérito meu. Não é fácil não viu, que isso cara, essa ficou maneira, essa o que, uuuh, Tiger Toots 0.01, nada mauuuul Aquela maneira, você já sabe? Mano, eu mudei para a f*** da flash sem creme, não matava-te Tamanco Se calhar Eu vou pular, você levanta, pula, pula, aí vai, corre, eu pulo, corre, eu pulo Que que vai? Vai, corre, um, dois, três, vai Pode, pode Deu certo Eu vou pular, você levanta Olha lá, ficou cego Que graça Vai, 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 vai O que é? O que é? O que é? Não, am I calling it too early? Plan will come through, they're not gonna continue progressing Actually Poison gets blinded by his teammate's flash And a 1v3 It's difficult, it starts with a headshot and he makes it through the single door as well Oh my god Oh my god, what? Golden is inspired by Brolin right now Pops out for the headshot on rush and it's all on blame F He's actually tagged up, Golden's gonna wait for the tap on the bomb He runs out, there it is Two crazy rounds in a row for Fnatic to close out new A questão de escolha, você tem uma chance, seja em letras A, B, C e D 25% Ou se for 5 letras 20% Você tem ali uma pequena porcentagem de acertar o que você não sabe Mas na dissertativa eu sou muito melhor, velho Porque eu escrevia tanto em algumas que eu não sabia Que o professor ele ficava às vezes meio confuso e falava assim Esse cara parece que ele tá sabendo o que ele tá escrevendo, saca? Eu escrevia tanto numa questão que eu não sabia Que eu meio que me vingava do professor Que eu falava assim Esse filha da p*** não deu limite pra eu escrever Então já que eu não sei, eu vou fazer ele ler tudo E aí pra ele julgar se eu tô certo ou tô errado, ele tá f***o, velho E no pior dos casos, ele já se f***o, velho E eu vou zerar mesmo, eu já ia zerar Tando extra Não sei se para conseguirá Engariral no fundo De que pode pegar-se? No, olhe 찧 é mesmo É para você da oito, CT, CT, CT Teste, TOP Krims queria jogar, mas ele ganha o de trás, no botão, Golden subiu para baixo, não ganha o gol, mas Krims, ele tem quatro! Spray-o-os, um após o outro, faz isso parecer fácil, e ele ainda encontra o ace! Que jeito de terminar o round! Eu mais quatro, dos melhores jogadores que eu já joguei junto, dois estão no MIBR, KNG e TRK. Olha aí, olha aí! E os dois estão no meu, no meu. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global! Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto! Graças a Deus! Porque um taco e qualquer um, um Michel, um barra 15, pode valer muito mais do que um Gal 30 barra 15. Pode valer mais, mano, porque você não sabe, você não sabe o que tá passando. E ainda tem outra, existe o core, existe o grupo, se os caras tem um grupo e o Fallen, é o Fallen Feritaco. Tô errado? É isso, não é? É isso, hoje é isso. TRK é um monstro, BT. TRK é um monstro, BT. Oi, perdão, recebi uma doação de um cara que jogou com você, Felipe BT. Falou, MIBR, final do mês, é o TRK, top 10 mundo. BT sabe muito bem que também jogou muito com o TRK. Ele é um monstro. Ele é um monstro, velho. Ó, 3x3, velho. Ah, mano. Ah, velho, cara, meu irmão. Não, 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 não. Olha isso, olha isso. Moleque, ele não para, filho. Ele não para, ele não para. Olha no bombe, ele vai lá no bombe, mano. Ele não para, ele não para. Ele toma a saquinha no teu. Ah, que mojo, velho. Mas, enfim, temos aqui uma grande vantagem para o BJ. Sente o BJ, agora, vinte, coxas, vai, feio. Ante o bastante, ai, ai, ai. Minha, nosso, o que é que é isto, o BJ? Ai, 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 ai. Era uma free kill, de uma forma, mas como é que eu falho? E olha o Reversive, pegaram uma kill para cima do VHZ. O Féus aparece levando dois. E agora ele quer mais, sabe da posição do Revers, Sobe na caixa, surpreende o AWP que estava cravado. Felipe Pereira é o nome dele. Mas... Você acha que eu vou conseguir passear na smoke? Não, velho, porque tem vários pró do outro lado lá. Eles estão mirando, tá ligado? Mentira, retira o que eu disse. Vou matar pra ser, atira. Olha, levanta, é plus smoke. Opa! Opa! Ai, eu me chudei! Eu, eu, o que é isto? Não! Ai! Ai mano, vou dar só uma De ego ainda Quem vem, então toma Pera aí Deixar uma bala só Porque eu sou desse Ó, tá vindo Quer outro, padrinho Então toma Nossa, você não entendeu Onde pegou Esse aí pegou Não nasce nem cabelo Tadinho Oh, I meant purple Oh, the dot Yeah Yeah Oh, oh Oh, fuck Oh, I'm shaving One smoke available It's gonna be more of a contact Play here Try and get a quick frag Then explode All over the site And see if you can catch Rotating players There's the contact And they're gonna have to commit To this But RBK Looking strong as ever He's dropped the bomb Now and only 30 seconds Remaining It looks like he's done More than enough Beautiful stuff And it's gonna be more of a And it's gonna be more of a And it's gonna be more of a Come on Come on Come on Come on Nice What the hell Last two Last two Last two Big He can kill What the hell Dead Por isso que sinto muito e digo que me sinto vivo enquanto atinge o meu nível Isso aqui tá imperdível, entendo se você ficar perdido Minha mente é louca, eu confesso que às vezes até eu fico Por isso que rimo, senão não consigo aguentar tudo isso Então volto pra fora e depois respiro, pois é, escrevo tipo um espirro Daria um livro, mas é desperdício, se posso fazer, fez algo com isso